O HOUSE IS MINE E umas boas férias de Páscoa né amigos Vamos aproveitar isto da melhor maneira Ainda hoje vai ser um vídeo Num vlog da Uetel Tu não podes perder Passar no canal dos seus pavês Os bastidores Na câmara do SILS Algumas coisas Não gravei tudo o que gostava de gravar Mas gravei algumas coisinhas interessantes E vocês vão poder ver essa situação Entretanto vamos sair daqui E quem é que nós temos como adversário? Oh my god Dinam bros Oh my god amigos Agora sim estamos a lutar com lutadores Cuidado com eles não é? Já no último episódio foi The Rock No primeiro No outro episódio foi Kane Se tu lutaste Já não me lembro com quem é que foi Foi com o Andradekka Não foi com o Kane Lutamos contra o Kane No último lutamos contra o The Rock E agora temos aqui o Dinam bros Será que vai haver combate com o Dinam bros Ou vai aparecer alguém pelas costas E vamos arranjar já um rival Ninguém quer ser rival do SILS NAND neste momento Acho eu Eu acho que não Mas vamos ver É aquilo que eu estava a mostrar um bocado É aqui a cena da Authority Reverse your opponent signature SP R Se for preciso vou fazer SP tem dois mil amigos Mas vamos deixar para outro episódio A cena do É porque é que eles chegamos lá Fazemos a pecaria de uma cena Já está Já acabou De cubs SILS vs Denam bros Demoníaco Oh meu Deus Que combate vai ser este? Raw Tonight SILS vs Denam bros Vamos ir embora amigos Ver o que é que vai andar Oh man É né O que é este me desse? Oh meu Deus O próximo conteste Está planejado por Juanfão Fazendo seu caminho Do Portugal Nady Vila Oh Que reacção Da WB União Aia as sapatilhas SILS Fogo Eu não acredito nisto Vejo as sapatilhas outra vez Aia as Não 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 há desculpas Não há desculpas Para ti Como é que tu esqueces Sime de focar nas sapatilhas Sabes o que é que a gente vai fazer? A seguida de este combate Amigos Eu vou lá com um mau senso A verem Vou-me tocar as sapatilhas Sinto melhor Só para Só para não mesmo Houver a hipótese De a coisa não acontecer Ah meu Deus SILS Queres demais E apressando a corrida, o presidente de Cincinnati, Ohio, ganhou 286 gols, Dean Efron! Mano, ouvindo a reação que esse cara recebe de uma população, nunca recebeu! Não, não é! Amigos, eu acho que só pode ser um bom combate. Se ele já está aqui a aquecer... Estás quase tão grande ali como no jogo, não está, Chilce? Deve estar. Bom, não pode ter a pé na boca. Não tem... Aí está o quê? Seth Rollins, para me ajudar. Menos da última vez foi para me ajudar, amigos. Agora, não sei se ele vai... Olha ele. Eu acho que... Mas eu não quero fazer amizades com o Seth Rollins, amigos. Ele simplesmente o lembra que ele é cedo. A partir do Seth Rollins, não é um lutador que vocês querem fazer assim muitas amizades, amigos. Sinceramente. Eu sei que há muitos de vocês que gostam do Seth Rollins. Mas se ele não é propriamente um fã... Mas pronto, vamos ver o que é que isto vai dar. Oh, bem jogado. Não está a fazer já aqui o Mad Effect Engrappated. E Dan Ambrose, safa-se. Cuidado, Chilce. Os braços estão em ruim, e eu quero dizer, em ruim de forma. Eu acho que o jogo não é suficiente hoje. Sim, eu não acho que ele quer ser um fã para eu sair daqui. Agora é que vai, Chilce. E ele está passando outra vez, irmão. Oh, meu Deus. Sai daqui, irmão. Oh! 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 Showtime! Showtime! Vem? Ah, minhas costas. Esse match vai ter um monte de movimentos. E uma pergunta vai ser... Quem vai capitalizar sobre esses movimentos os melhores? E quem vai capitalizar sobre esses movimentos os primeiros? Isso é importante. Eu acho que uma espécie de Tom Stone, mano. Manda Fagnes, não? Jesus. Cervas é uma entidade letalha aqui na WB, e eles sabem que ele vai fazer qualquer desespero de confiança em ele, e na Cia. Bem, gatos, bem, bem safado. Bem? Isso. Olhando bem agora. Oh, mano! Meu Deus, que é só estou com o meu perna. Olha! 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 Cabeçadas na boca, não? Troca! Meu Deus, seu poder, ele está na perna e suas rãs têm brancos do ataque. Mano, eu espero que possam entrar um doctor aqui. É uma precaução. O combate está a correr bem. E ele está tosado. Eu não quero saber o que ele quer dizer. Bem, eu o senti antes. E você está certo. Você não quer saber. E safa-se mesmo. Um gajo safa sempre destes truques. Se ele safa sempre destes truques, não faças, né? Bulldog. Vou jogar agora aqui por Dan Ambrose. Ontem safances, se tu te levantasses. Era tão bom nesta altura do campeonato. Também me pareceu que não ia safar. Oh my god. Olha as minhas pernilhas. Hum, porra. Vamos tentar deixar o um. O dois. Cresceu até tremos. E quando faço isto. É só mesmo para fazer a cena do drama, mas de jeito nenhum. É que sou falho, pergunto com o mato, amigos. Oh, parece que ele está em terra de manhã. Ele precisa ser capaz de colocar as coisas juntos. Oh my god. Essa é uma posição perfeita para estar em. Ele precisa ser capaz de encontrar um jeito de clicar os cobwebs. E regrupar. Isso. Lá para dentro. Lá para... Dentro. Esse cara é apenas muito forte. Lá para dentro. Ah, não sabias? Que era o bem da porta. Olha. Ninguém de casa lá. Ninguém de casa lá. Ninguém de casa lá. Isso parece que a casa tinha sido feita por meses. Dino e bros. Vamos, deixa os silsos jogar, por favor. Agora vamos a fazer já a primeira, só por causa pela última maneira. Não vou arriscar, amigos. Vou arriscar que o silsos quer tentar ganhar. Olha aí, meu. Estamos a ganhar a cara, amigo. E é assim que deve ser se ele quiser ganhar aqui. Estão a nova foca. Ei. Come on. Já equilibrou a cena, meu. Estava tão bem. Sai daqui. Sai daqui, chorizo. Sai daqui. E agora, levanta-te. Você está certo sobre isso. O momentum é tão importante em um jogo como este. Vamos buscar. Também sei fazer. Ui, a minha stamina está no capete. Não fiz assim. Eu já tenho o finisher. Se alguém que gosta de Dean Ambrose, utilizaria um manoeuvre letal. Como o seu finisher de 30 de 30 de 30. Oh, é incrível. Bem jogado, silsos. Bora, bora. A stamina agora vai ser favorável. Cada vez que ele tem que ganhar, ele faz mais e mais esforços. Vamos embora, amigo. Oh, meu Deus. Aqui está. O finisher. Isso pode tudo acabar agora. Tudo acabar. Ok. Ah, estás a meter-o para a corda, silsos? Um. Dois. E está. Ele tem a espalda. Não gosto dele ou não. Você não vai ser Dean Ambrose assim. Devemos a safar-se. Estávamos quase a ganhar, amigos. Foi no dois. Foi no três. Aliás. Um reversal de Ambrose. Oh, isso foi delicioso. Oh, Jesus. Calma, calma, calma. O gajo está a se enervar, amigo. Não é nada bom. Ele só tem-me a seguir a tudo. Parece um descendente do DDT. Ele está a distraí-lo. Olha agora. Está a distraí-lo. Vem jogado, Seto Ones. Vem jogado. Obrigadinho, amiga. Vai buscar. Não vai chegar para outra vez. Agora já não. Acabou para ti, Dean Ambrose. Acabou para ti. Olha. Árbitro. Um. Dois. Não sabe-se de modo doido. Oh, mãe. Um. Tinho Ambrose não vai fazer isso fácil. Vamos ver dois jogadores atletas em cima de 10 minis. Mas apenas One would work out victorious. É muito legal. Quando pensar no tempo que Dean Ambrose fez para criar sua armadura ofensiva, se quiser. O Will tem o Finisher, ele tem o Finisher. Ele tem o Finisher, se tens de safar e safas-te. Mas não era o Finisher. Não era o Finisher, mas não vão mal, Jesus. Bem jogado. Bora, 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 tentar, tentar, amigos. 1, 2... Ah, e acende, meu. O que, meu? Como é que ele safa ainda disto, meu? O Will tem o Finisher, já. Um combate do canaças, amigos. Um combate épico, épico. Nem podia ser de outra maneira, né? Nem podia ser de outra maneira, mas vamos tentar fazer um. Ai, agora tem que ser, Jesus. Eu sei que eles vão fazer o Edapins, mas ele vai ter que perder. Tu! E não é, Jesus, como? Dean Ambrose, essa farsa pela quarta vez, achei eu. Quarta ou quinta, Jesus, sei lá, meu. Já estamos com o vento e três? Anda aqui, ó papá, anda aqui, ó papá, anda cá. Ele não está mostrando signatura, amigos. Agora vai, amigos. Agora vai, signatura e Finisher. Eu não tenho muita Stamina. Vai safar desse Signature. E agora? Ai, Jesus. E agora, amigos, como é que vai ser? Pfff. A gente tem Stamina, irmão. E ele nem me deixa recuperar. Vem, Jesus. Logo à primeira. Vai buscar. Repera-se da mina, Jesus. Repera-se da mina, por favor. Olha. Vanda-te. Vai buscar a mina, minha boca. Você pode ver, tudo que me fazia. Vem, 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 vem. Pera-se da mina, repera-se da mina. Pera-se da mina. Pera-se da mina. Ele só ficoumos fora. Tem que lidar mais. Isso, bem jogado, bem jogado, vamos para o cantinho, olha o que é que eu tenho para ele. Tornado o DDT, oh my god, não, 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 agora não me lixem, não me lixem. Depois de estornado o DDT, ele tem que ir, mas isso é tipo signature, mano. Empalha, meu. What? Olha. Olha, olha aqui, vai buscar. Acabou. Isso é afastado, meu, neve, com d'arte e p'ine. Estão vendo isso em diferentes tipos de sãs? Olha, ele ainda não está vindo. Não tenho estamina para isto tudo amigos, é uma cena que eu tenho que investir ainda mais na estamina Quando eu tiver estamina eu consigo dominar a situação Vamos embora Vamos embora Suplex City Hashtag Suplex City Uau, ele ainda está abaixo depois disso E ele vai se levantar E vai safar Um reversal de Ambrose Uau, isso foi forte Não consegui, não consegui amigos Tenho um finisher para acabar com esta nova folga Dei ter feito mais um pingo Ele está olhando Safa de Sils, Safa de Sils, por favor Safa de Sils E não safas, mano Oh meu Deus O que é que o Zingapete apertou uma cabeça As pernas estão baixas Olha Está a chatear o árbitro, o Seth Rollins O Seth Rollins O Seth Rollins não deixou amigos Provavelmente era o fim do comado para mim E Seth Rollins a salvar o dia O Seth Rollins O Seth Rollins O Seth Rollins vai tentar aproveitar da minha maneira E Isso vai ser E It's Gonna Be Uuuuh Anda cá, anda cá o papá Anda cá o papá Que bom para eles Senão o homem também vai morrer O Seth Rollins O Seth Rollins vai ser O que é que manda aqui, amigo? Um bocadinho de ajuda do Seth Rollins? Eu não sei, eu pedi-me safar, já me sabia várias vezes, mesmo que está em estados críticos, o Sils a conseguir safar em duas tentativas não era nada de outro mundo. Sem Seth Rollins não quer dizer que o Sils não conseguisse ganhar, agora, ele ajudou, ajudou. Agora, vocês perguntam, o Sils queria ajudar dele? Há muito a dizer, hein, amigo? Aqui é o seu vencedor, Nave! Isso foi uma grande vitória no ano passado! Mano, você pode ver que vai ter uma celebração amanhã! O que vai acontecer na próxima semana, no Monday Night Raw? Monday Night Raw! Autorio já falhou a revista a aparente de signatura. Então, não deu. Querem fazer o quê? Ele nem publicou a signatura. Foi só o Finisher. Acho que foi. Não foi? Acho que sim. Vocês vão agora direto em um episódio para vocês desmoronarem o f*** dos chapatos. Por favor, me joinha em conviverem a minha convivência amanhã. Você foi votado como um top 10 favorito superstar pelo universo do WWE. Você quer compartilhar algumas palavras sobre isso? Oh meu Deus, estou tão feliz com a minha... É tudo sobre a Universidade do WWE, eu não me importo o que eles pensam. É uma honra ser reconhecido pelo universo do WWE. Eu faço isso para eles, e ninguém mais. Eles continuam a honrar por mim, e eu vou levar eles ao top com mim. É assim que isso vai acontecer. Vai ser, vai ser amigos. Você teve a chance de jogar o novo jogo do WWE? Eu entendo que você está nisso. Olha, por acaso, até tivemos a oportunidade de jogar o novo jogo do WWE. Eu jogo o jogo e eu gosto. Sim, eu entendo. Eu jogo todos os dias. Jogo todos os dias. É sério, esse gajo é muito. É um honra estar naquele jogo. Eu só desejo que eles tivessem o meu lindo rosto certo. Parece um pouco estranho no jogo. Está topzão, meus. Está topzão. A entrevistadora agora vai meter assim um bocado de funny na situação. Back to you guys. Não tens mais nada para dizer sempre que te espera e sempre que apareces. Estás sempre... Mudaste vestido? Vai lá. Já mudou de vestido. Não sei se vocês repararam que ela mudou de vestido. Está maluca. Mas, de resto, esquece tudo que vocês já viram. A mulher não diz pão. Não diz pão. Agora, vocês vão... Não vou fazer mais nenhum combate. Porque o vídeo já está assim grandito. Foi um combate duro, mano. Até me dá aqui as coças. Mas, na meia da semana, vai haver novo episódio do WWE. Mais um combate épico. E, provavelmente, vamos ter aqui spoiler de quem vai ser o nosso adversário. Vamos ver. Vamos ver quem ganhou. Quem é não? O Roman Reigns ganhou ao Sting. O Adam Rose perdeu com o Brian Wyatt. O Seals ganhou. O Chamas ganhou ao Jack Swagger. O Ryback perdeu com o Bad News Barrett. O Undertaker ganhou ao Fandango. E o Sami Zayn perdeu com o Seth Rollins. O The Rock ganhou ao Batista. Bons combates. Os que houveram aqui. Vamos lá ver o que é que nos calha a nós na quinta-feira. SmackDown. Olha, curto o Sting, amigos. Será que vocês querem ver o Seals contra o Sting? Eu acho que sim, amigos. Vai ser um combate épico. Não mais um. Aliás, agora é tipo... Não sei. Cada episódio vai ser épico. Temos, tipo... Há muitos ainda lutadores que o Seals quer lutar. E certamente vocês querem. E, neste momento, a diversidade e a qualidade dos lutadores são ótimos, amigos. E acho que todos os episódios vão valer a pena. E já estou ansioso pelo próximo de o jogar. Sinceramente, vocês também devem estar de ver. Entretanto, nós continuamos aqui na décima posição. Ainda não comecei a lutar contra estes velhotes, men. Não sei quando é que eles estão a pensar. Mas quando eles quiserem começar a pôr uma luta contra aqueles, é só dizerem. Também não é preciso dizer assim. Nada de especial. Ah, então vamos lá, Seals. O que é que tu querias? Carácter, Appearance e Appearance. Epá, isto tem assim uns loadings e tal ali um bocado grandes. Mas pronto. Vamos aí para os 20 minutinhos de vídeo. Também. Um bocadinho em chichores e tal. Não interessa. Amigos, muito importante. Enquanto isto passa e não passa. Assim, vocês, ao invés de estar a cortar, falam com vocês um bocadinho. Que eles querem ouvir, claro. Não esqueçam de deixar o likezão. É muito importante, amigos. Série de WWE. Sempre o objetivo de chegar aos mil likes. Já tivemos mais esse objetivo perto. Nos últimos vídeos não tem acontecido. Mas pronto. Vocês não fiquem chateados. Muitos de vocês esquecem. Eu sei que vocês gostam. Às vezes esquecem-se de deixar o likezinho. Mas é importante que o façam, amigos. Ok? Outra coisa. Houve live stream na sexta. Houve live stream no sábado à tarde. Houve vídeo ontem de NBA Epic. Houve vídeo na sexta de Ultimate Team também. NBA Epic. Não sei. Aqui vocês estão pensando as vossas vidas. Mas. Tenho um boé da vídeos para ver do canal. Outra coisa. Hoje ainda. Vai sair. Um vlogzinho. Dei um battle, amigos. Vocês estão aí à espera. Estão farto de despedir. A pessoa vai trazer o vlogzinho. Mesmo à becante. Há algumas coisas que vocês filmam. Eu não filmei tudo. Depois entreguei a câmera ao Taco. O Taco também gravou para lá umas cenas. Um meio maluco. Mas pronto, amigos. Nada de outro mundo. Mas dá para vocês terem mais uma noçãozinha de como é que foi. De tudo. E de algumas coisas que ninguém mais viu. Só vão conseguir ver mesmo por ali. Entretanto, amigos. Estes chapatinhos. Até não são nada fezes. Mas não tem muito a ver com esta roupa. Não tem muito a ver com... Oi? Não tem muito a ver com... Coisa, né? Esses balhotes. Os pretinhos não eram fezes, meu. Eu até gosto, amigos. O que é que vocês acham? É... Está fixo. Está fixo. Até parece-se tipo uns... Aqueles... Jordans. Aqueles Nike. Que às vezes aparecem aí, não é, amigos? Tipo TN e bota. Ah, Jirinho. O que é que outra gente pode ir pôr? Estas coisinhas aqui à volta. Não, não é? Estas coisas à Joker. Sempre podia pôr uns All-Star. Esta roupa acho que não ficava muito bem. Temos aqui sapatinho. Também temos as botas clássicas, não é? Fiquei sempre bem. Agora, também não há assim nada de jeito. Exatamente. Vocês vêm aqui e ficam mal dispostos a dar para estas botas. Acho que vocês não se identificam muito com isto. Estes tênis que vocês meteram agora. Claro, muitos de vocês diziam se eles vestem isto ou aquilo. Olha este aqui. Um pé em gesso. Sério. Eles levantam tudo. Acho que os tempos vocês vão desbloqueando aqui cenas. Acho eu. Devemos ter mais opções. Não. Mas, sinceramente... Esta aqui não. Acho que eu tinha. Uma assinada de jeito também, mas... Vocês podem ver. Vamos deixar este. Está bocadinho. Não estou nada. Não sou nada assim do outro mundo. Mas está melhor qual que estava. Isso está de certeza e vocês vão estar de acordo comigo com certeza. Amigos, deixem aquele likezão épico. Já sabem que a meia da semana ou outro episódio do WWE. Aqueles viciados são sempre para pedir Seelus. 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 Seelus vai fazer no episódio é domingo. Episódio é quarta. Às vezes podia trazer dois combates por vídeo. Amigos, mas estende muito. Estende muito. Seelus não pode fazer sempre meia a quarenta minutos. Por exemplo, agora. Estou a gravar sábado à noite depois da live. Não tenho assim um tempo para estar aí. E depois ainda tenho que renderizar. Fazer... Já sabem essas três coisas todas. Vocês não precisam estar a dizer assim. Também não tenho ninguém de máquina para renderizar rápido. Se tivesse era uma cena doente. Mas pronto amigos. Com o tempo as coisas vão melhorar. Eu prometo. E com o vosso feedback. Com o vosso apoio. Não há outra hipótese. Ok amigos. Já sabem que esse vídeo não tem graça nenhuma. Até a próxima. E... Fui. Haha.